Música O Henrique Cuenda é só Moreira da equipe do Bahia e nós vamos começar, Matheus, falando aqui com o professor e perguntando como é que ele analisa os dois tempos distintos do esporte clube Bahia quando o Bahia jogou um futebol de uma boa qualidade no primeiro tempo mas não conseguiu acompanhar no segundo tempo essa qualidade, professor? Ah, eu assim, ainda acho que é claro que o ritmo às vezes no primeiro tempo foi diferente da segunda etapa mas foi um time que buscou o gol e você vai ver assim, as melhores oportunidades do segundo tempo foram nossas também tivemos um gol anulado, tivemos finalizações e praticamente nenhuma chance para o CSA praticamente a gente não deu nenhuma oportunidade para ele é claro que a gente não consegue manter durante 90, 100 minutos o mesmo ritmo em determinado momento, acho que o começo do segundo tempo nosso não foi bom mas passou um pouquinho, a gente já começou a melhorar um pouco, já criar situações e eu acho que é importante, além de tudo, agradecer muito o nosso torcedor foi uma festa maravilhosa, a recepção no estádio, os jogos são muito difíceis, todo mundo sabe muito bem disso a equipe hoje, mais uma vez, fez um jogo criando muitas oportunidades infelizmente a gente não consegue transformar tudo talvez em vantagem mas é uma equipe que está muito consistente assim, uma equipe que está avançando em jogos difíceis sem tomar susto assim, e buscando o golo começo ao fim Anderson, dois pontos, na verdade talvez três mas um você até falou, foi que a equipe não consegue manter um... você ia perguntar sobre o início do segundo tempo, você acabou respondendo a pergunta do companheiro Messias, mas o fato de algumas peças não estar apresentando um futebol no mesmo nível que vinham apresentando, por exemplo, André, que tem um volume ofensivo muito grande tem se limitado a tocar muito para o lado e para trás e a gente percebe por vezes você pedindo para ele avançar, os companheiros pedindo para que ele avance e ele talvez evitando um comprometimento maior no sentido de perder a bola ou de deixar os seus companheiros em dificuldade mas algumas peças, como o próprio Rodalega, que não vem tendo o nível que vinha até outros jogos Bahia, por exemplo, no último jogo teve um volume muito grande, domínio amplo e ganhou bem, hoje dominou, mas não teve o mesmo volume de jogo apresentado algo específico, parte de cada jogador porque o esquema a gente percebe que você tem cobrado muito para manter o nível, e você cobrando para manter a pressão na saída de bola e por vezes o time não fazia isso Eu tenho uma avaliação completamente diferente, eu acho que nós jogamos muito melhor o jogo do CRB e esse jogo do que o último jogo só que nós fizemos três gols aí fica aquela sensação de que, pô, não foi eu acho que nós tivemos dificuldades no jogo contra o Náutico no final do primeiro tempo e só a partir do gol que a gente criou mais situações então o que eu acho sempre é que a gente precisa estar sempre criando situações se a gente não consegue executar, pelo menos o caminho a gente está encontrando em relação ao André, você vai ver no segundo tempo, talvez foi o jogador que mais chegou no fundo mais chegou, é porque a gente tem, e é importante que vocês saibam dentro do nosso sistema, a gente não solta os dois laterais ao mesmo tempo a gente sustenta um mais no primeiro tempo, solta um e em determinado momento a gente prende o outro lateral e solta o outro é porque é isso que faz que a gente possa criar boas situações, desequilibrar às vezes o adversário está começando a fechar aqui esse lado e a gente vai pelo outro lado então o primeiro tempo a gente faz muito jogo pela esquerda e o segundo tempo muito mais pela direita você vai ver assim que o André em pelo menos duas situações chegou ao fundo, passando e tentando dar o passe até para o Jacaré eu acho então a alternância vem daquilo que a gente pede o primeiro tempo ele tinha que sustentar muito para poder marcar bem o Oswaldo Oswaldo é um jogador já experiente, rápido então isso também faz com que a gente tenha mais equilíbrio porque a gente não sofra tantos contra-ataques tantas oportunidades de gol para o adversário essa é a minha visão assim dentro do jogo Enderson, boa noite boa noite o que você pode falar sobre a atuação do Luiz Otávio e do Ignácio Ignácio que foi marcar com gol na última partida aqui na Arena Fontenova e hoje também teve participação no gol do Igor Torres conseguiram anular bastante também o ataque do CSA o que você pode avaliar? Eu acho que assim falando, a gente fala muito assim, muito para o setor mas assim, a grande responsabilidade a grande ajuda que essa dupla de defensores está tendo na verdade é o comprometimento da equipe em todo mundo marcar todo mundo quando não tem aposta de bola, todo mundo marca fecha bem o centro do campo todo mundo colabora muito então as bolas chegam mais quebradas para os atacantes adversários com menos espaço e hoje eles fizeram um jogo a gente fala muito do atacar marcando a gente está atacando e a gente faz uma antecipação já de possíveis situações de contra-ataque do adversário e eles têm feito muito bem que é o que? encurtar em cima de um possível jogador que vai puxar o contra-ataque não deixar ele receber a bola livre então isso foi muito positivo para que a gente não sofra tanta... um time que joga em casa, joga para frente geralmente dá muito contra-ataque e a gente não tem oferecido isso muito em função desse atacar marcando mas assim, eles estão muito bem mas é claro que é um trabalho de equipe é muito prova de que os extremos os atacantes, os volantes, os laterais está todo mundo colaborando para que a gente possa ser pouco assediado pelo adversário Enderson, hoje recorde da galera o torcedor veio em massa bateu o recorde do jogo do Grêmio até a hora do gol sentiu o time muito afoito parece que os jogadores estavam nervosos positivamente para tentar fazer logo o gol você notou que teve um pouco de euforia até fazer o gol? estava tentando resolver logo de qualquer jeito? eu acho que a partir dos 30 minutos eu concordo eu não sei qual foi o minuto que saiu o gol 38 então assim, uns 8 minutos 10 minutos do jogo do primeiro tempo eu concordo plenamente eu acho que a gente começou a forçar muito a ansiedade o começo do jogo não eu acho que a gente fez o jogo que tinha que ser feito chegamos muito pelo lado principalmente do lado esquerdo criamos bons envolvimentos finalizamos muito ali da entrada da área porque eles tinham uma linha de 5 atrás tentando bloquear ao máximo as ações ofensivas e a gente conseguiu criar mas assim, em determinado momento quando a gente não conseguiu sair em vantagem eu acho que a gente realmente teve um pouquinho mais de ansiedade com o gol saindo eles tiveram mais tranquilidade como eu falei antes o segundo tempo começa muito abaixo do ritmo que a gente consegue fazer a partir das substituições eu acho que a gente começa a crescer novamente é claro que tem um desgaste do jogo emocional, físico mas a gente foi crescendo e no final do jogo a gente estava muito perto de fazer o segundo gol ali Enderson eu gostaria que você falasse da importância de, no caso falando de futebol diretamente dos dois últimos reforços um você estreou hoje que é o Ricardo Goulart o outro é o Marcinho que você já conhece bastante tem esse ponto fora aí que o torcedor vai pegar no pé por um bom tempo mas o quanto acrescenta o teu time esses dois novos jogadores são dois jogadores extremamente qualificados tecnicamente jogadores de um nível excepcional assim nível jogadores que eu não sei se o Ricardo chegou aí para a seleção mas o Ricardo eu não tenho certeza mas se não foi teve muito próximo disso tá o Marcinho já teve então são jogadores tarimbados com uma boa bagagem eles já acostumados a grandes clubes como o Bahia então a nossa expectativa é que eles possam nos ajudar muito aí na na sequência nós estamos falando então de dois dois jogadores selecionáveis assim já tiveram em seleção brasileira são jogadores com uma tarimba ótima além de ser pessoas atletas que vão colaborar muito com o grupo pela experiência pela liderança e a nossa expectativa que em breve eles possam estar no ritmo que a gente espera é lógico que eles estão um tempo sem sem jogar né o Ricardo menos o Marcinho um pouco mais mas daqui a pouco eles estão estarão aptos aí para poder pegar uma sequência é Anderson em cima justamente desse gancho seu do Marcinho especificamente o André para mim está fazendo ótimas partidas para mim continuar assim o Marcinho terá a situação total de titularidade e sobre o time até ter segurado um pouco parece que no segundo tempo foi em função até do jogo tão próximo que é contra a equipe do Sampaio Corrêa é começando pelo final né a gente não pensa em segurar nada entendeu assim às vezes o atleta é claro a gente está em vantagem a gente não precisa correr tantos riscos assim a gente não deixou de ser ofensivo a gente não deixou de criar situações eu vou lembrar pelo menos de umas duas ou três boas oportunidades no final do jogo que a gente criou bola cruzada que quase a gente consegue fazer o segundo gol às vezes a gente não a gente a gente que está em vantagem o atleta principalmente às vezes ele dá uma seguradinha em determinada situação mas a gente está com foco é no jogo ganhar aqui é para a gente poder depois pensar no próximo jogo o que a gente vai ter que fazer muito é usar o nosso elenco é é muito difícil que a gente possa fazer essa sequência agora não são mais de quatro jogos em onze dias eu acho se eu não estou enganado eu acho que são onze dias então é uma sequência muito curta e vai cobrar muito e a gente vai ter que pagar um preço alto em termos de desgaste e por isso a gente foi atrás de qualificar cada vez mais o elenco entendeu assim de apostar bem no elenco então vai ser fundamental que esses atletas a gente possa verificar jogo a jogo quem é que tem melhores condições para poderem participar quanto a titularidade não só do André e Marcinho mas todas as outras cara assim isso se define muito nos treinamentos e nos jogos a medida que a gente percebe que um está merecendo mais oportunidade a gente faz uma troca e o outro vai correr atrás então é uma coisa para mim natural como eu falei assim ninguém que vem vem com a vaga garantida está todo mundo buscando o seu espaço e isso é importante para a gente manter sempre um elenco qualificado e que tenha sempre essa perspectiva de titularidade o o o o o o o o o Obrigado.